E aí pessoal, sou o Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar Double Dragon 2 The Revenge, que é uma sequência do primeiro Double Dragon, onde a namorada de um deles, eu esqueci de quem era a namorada, eu acho que era a Maria, a Mariana, sei lá, ela morre e então agora vai ter toda a vingança que eles estão atrás. Então vamos lá. Aqui fala, o nome da menina era Marian. Então agora a gente vai se vingar dessa matança, esses caras sacanas. Vamos lá. Uma coisa que eu acho bem interessante nesse jogo, eu até cheguei a falar no vídeo de unboxing, porque lembrando, eu vou estar jogando aqui no nosso NES Classic, tá? É que vamos supor, se eu estiver virado para a direita, o meu botão B se torna um botão para eu bater para a esquerda, e se eu estiver virado para a esquerda, o meu botão A é que é o botão para dar o chute para trás. Então o A sempre é focado no seu lado direito e o B é sempre focado no seu lado esquerdo. Ficou interessante a forma como eles montaram isso no game. Só que às vezes eu esqueço, porque eu estou acostumado a dar soco de um lado, aí eu dou no outro. Outra coisa que eu acho bem bacaninha, os gráficos, levando em consideração que é do NES. Mas eu acho que o jogo de Beat'n'Up que eu achei mais bonito para ser jogado no NES é o Pocket... Acho que é Pocket Fighters. Depois eu vou procurar o nome certinho para trazer aqui para o canal. Toma a joelhada na cabeça, rapá. Na verdade não é rapá não, é uma rapariga. Mas depois eu vou procurar e trazer aqui para o canal também. Cara, Double Dragon, eu lembro que tinha um desenho que passava na... Eu acho que era na extinta TV Colosso, cara. Para ver o quão antigo que é. Como que eu subo aqui? Ah, se eu apertar os dois ele pula. Ah, que bom. Mas e aí? Ah, isso ficou interessante também. Ah, tem uma escadinha, ó. Eu não tinha visto essa escadinha. Ficou bacana isso de... Opa, tomei uma correntada. Agora que eu vi que minha vida está lá embaixo também. Eu posso pegar a corrente... Ah, agora você está ferrada, minha filha. Toma. Ai, me dá a corrente. Toma a correntada. Beleza. Ué, já perdi a minha corrente? Rapaz, o cara tacou faca. Eu não lembrava que tinha isso, não. Ah, mas eu posso pegar também. Ah, mas ele só arremessa a faquinha. Ele não carrega. Mas tudo bem, tudo bem. Cara, se for ver ele tem bastante vida, hein. Ou ele está recuperando e eu ainda não sei como. Agora que eu estou me acostumando com o esquema de combate. Pular com os dois botões. É isso. Rapaz, agora ninguém me para mais. Ele pega uma barra de cano para bater. Cara, e pensar que tinha isso no Nintendinho, velho. Eu estou impressionado. Estou legitimamente impressionado. Só é um pouco difícil me acostumar em pular usando os dois botões. Mas nada que você não consiga se adaptar. Acho que é porque é um pouco diferente isso para mim. Eu não lembro se eu podia fazer isso nos outros. Então vem. Vem, meu irmão. O que é isso? Ele ficou invisível? Ele fica invisível? Invisível, mas volta. Sei lá, que esquisito. Vamos tomar sequência de soco. Eu queria que marcasse a vida dele para eu saber onde que ela está. Acho que eu venci ele. Beleza. Passei a primeira fase. Agora vamos para a nossa missão 2. A primeira foi bem tutorialzinha, bem tranquilinha. Deixa eu sair de perto desse abismo. Porque para os caras me empurrarem aqui, é dois palitos. Aí, o que é que eu desço? Tá, mas é só pular? Não é? É, não era bem só pular, né? Poderia ter pulado pelo outro lado, talvez. Ah, tem como escalar essas coisas também. Bom saber. Eu acho que é como se você escalasse os canos de ferro, as calhas da casa. Alguma coisa assim, cara, da empresa, do prédio. Eu imagino que seja uma calha, né? Que isso? Como que eu bato no helicóptero? Pula! Cara, eu estou me confundindo aqui nos botões, velho. Eu não posso deixar isso acontecer. Beleza, pega esse outro. Pega todo... O bom é que se você jogar os caras lá embaixo, eles morrem, né? Cara, eu perdi uma vida aí de bobeira, por causa do helicóptero. Eu acho que conforme você vai jogando muito, você vai guardando essas coisas, né? Você já fica mais ligeiro. E aí você para também de apertar o botão do outro lado. Pelo que eu vi aqui, se eu apertar para baixo ou para cima, ele dá tipo um gancho. Opa, lado errado. Ah, o cara é um ninja. Ai, caramba. Pula! Pô, eles são chatos. Cara, que carinhas chatos para se enfrentar, velho. Acho que ainda ficou um vivo. Não tenho certeza. Achei que ia poder pegar o helicóptero. Estou quase perdendo minha segunda vida. Ou será que vai cair mais um chefão? Mais um boss? Não, acho que aquilo era o boss. Pelo visto ele tentou se agarrar aqui no helicóptero, nosso herói. Ah, ele entrou. Ele entrou legitimamente no helicóptero. Olha que lindo. O bom é que recupera minha vida. Agora vocês estão ferrados. Eu tive a impressão que quando a porta abriu eu estava sendo sugado, tá? Mas eu não sei se foi só impressão ou não. Acho que não é só impressão não. O negócio suga mesmo. Toma a joelhada na cabeça. Ai, caraca. Não, não, não. É, é isso mesmo. O negócio te suga e te joga. Ah, quer saber? Sai de perto da porta. Isso daí vai abrir. Isso, deixa o cara ir pra lá. Caramba! Ai, caraca, 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 caraca. Vai, suga ele, suga ele. Outro? Eu achei que era um só. E eu tenho que tomar cuidado toda hora. Porque se eu ficar muito perto da porta ali, quem roda sou eu. Caramba! Não tem muita vida mais não. Pronto. Vamos ver se vai ter mais algum. Cara, eu vou ficando tenso. Se vocês já jogaram Double Dragon, se vocês jogaram, coloquem até onde vocês foram. E qual o seu Double Dragon favorito? O que eu tenho mais na minha memória é o do Super Nintendo, que agora eu não lembro qual que é. Tô na missão 4 já, cara. Tô indo bem, hein? Ih, rapaz, jogou correntão. Toma mais uma joelhada na cabeça. Vem pra cá, vem. Vem você também, seu vacilão. Essas menininhas também batem, velho. Acho que eram elas que estavam com a corrente da outra vez. Toma um Shoryuken. E agora vai sair gente dessa porta. Ou não. Ah, não. Acho que é pra eu entrar. Ah, já estamos na quarta fase, cara. Foi eu também. Ah, não posso pular muito porque senão eu morro aqui nos espinhos. Fica meio desleal isso daí. Toma uma joelhada. Deitou. Tem uma espécie de um Frankenstein duro que eu não posso nem pular aqui. Pô, ele é forte, velho. Ele parece aqueles Onis que tinha no Yuru Hakusho. Consegui. Ele ficou parado ali. Rapaz, deu até um suador aqui. Bom, agora eu já sei que essas coisas descem. É, sei e ainda assim eu fui em cima delas. Tem que pegar o time pra ela descer. Que tensão, meu Deus. Que tensão. Agora vem essas gêmeas de cabelo punk aqui. É engraçado que naquela época, pra todo mundo que... Se fosse meio punk, eles colocavam como sendo os bandidos, né? Cara, eu não sei se eu vou conseguir passar essa fase, não. Pega uma daguinha. Pega a daguinha de novo. Pior parte é não poder pular. Ih, rapaz. Vamos ver se eu venci esse bicho cabeçudo. Agora foi. Só que só me sobrou uma vida. Não sobrou mais. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Double Dragon 2 de Revenge. Se você já jogou, coloca aí nos comentários. Coloca também se você zerou. E qual o seu Double Dragon favorito. Essa foi a minha primeira experiência com o jogo. E eu achei divertido pra caramba. E só tive um pouco de dificuldade pra me acostumar em pular com os dois botões. Mas ainda assim, cara, é muito gostoso. E diga-se de passagem, é um jogo excelente pra se ter nesse Nintendinho. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Coloquem nos comentários. E coloquem também novas sugestões de games que gostariam de ver aqui no canal. Se você gostou, compartilha, se inscreve e indica o canal pros amigos. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço pra todos vocês e... Falou! E agora eu vou tentar zerar isso de novo, né? Porque deu game over. E aí 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 E aí